A biologia é uma ciência de amplo alcance que propõe questões sobre a vida, buscando respondê-las com embasamento científico. Não importa a escala, micro ou macroscópica, compreender a natureza da vida será sempre um desafio. Então me diz, você gosta de refletir sobre a diversidade da vida? A busca pelo conhecimento te realiza? Você quer ser um agente transformador na sociedade? Se você respondeu sim para essas perguntas, pode ser que Ciências Biológicas seja o seu curso. O biólogo, então, é o profissional que entende profundamente a diversidade biológica e sua complexidade, tendo como eixo central a teoria evolutiva, sendo capaz de atuar em discussões da sociedade envolvendo a biologia. Na USP, essa graduação é oferecida em três campi. Nesse vídeo, vamos falar sobre o curso oferecido pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Por lá, o curso é ministrado em período integral, e você poderá optar pelo bacharelado, com período ideal de nove semestres, ou pela licenciatura, com duração de oito semestres. Você pode ainda se formar nas duas modalidades. Mas calma, você não precisa se decidir agora. O ingresso para as duas modalidades é único. Se a sua opção for pelo bacharelado, você vai poder atuar como biólogo em diferentes áreas, como pesquisa científica, preservação e manejo da biodiversidade, estudos sobre impactos ambientais, saúde e biotecnologia, por exemplo. E para te ajudar nessa jornada, você vai realizar viagens de campo durante a graduação, que vão te proporcionar uma experiência única de estar em contato com diferentes ambientes e toda a sua biodiversidade. Já em licenciatura, além da formação em disciplinas básicas, você vai se preparar para ser um agente transformador em diferentes instituições de ensino, ministrando aulas e compartilhando seus conhecimentos. Nesse caso, você vai ter experiências em escolas reais de ensino fundamental e médio, que vão te permitir vivenciar e contextualizar diferentes realidades do Brasil e do mundo, te aproximando do dia a dia de um professor. Independentemente da modalidade que você escolher, o curso de ciências biológicas está organizado em duas partes, formação básica e específica. Primeiramente, você fará o núcleo de formação básica, onde estudará ciências da natureza, exatas e da terra. Depois, você seguirá seus estudos na área da educação, caso tenha optado pela licenciatura, ou se aprofundando nos diversos ramos da biologia, como evolução e ecologia, caso você tenha escolhido o bacharelado. No caso da licenciatura, você deverá cursar desde o segundo semestre disciplinas específicas da área de ensino e de psicopedagogia, que vão te capacitar para atuar em instituições de ensino. Além de tudo isso, o curso ainda conta com professores altamente qualificados e com uma infraestrutura impressionante. Aqui, você encontrará uma biblioteca com um amplo acervo, laboratórios modernos para aulas práticas, laboratórios de pesquisa, onde você vai poder desenvolver estágios, centro de imagens e coleções biológicas que são referências mundiais, incluindo, inclusive, uma floresta. E depois de se formar, você ainda vai poder dar continuidade aos seus estudos no próprio departamento, graças aos programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. Após conseguir seu diploma, você encontrará um campo de atuação bem amplo. Você vai poder atuar em institutos de pesquisa, museus de história natural, instituições de ensino e indústrias de diferentes setores, como o farmacêutico e o de alimentos, por exemplo. Há ainda espaço para trabalhar em parques, zoológicos e jardins botânicos. Então, se você aí se identificou com o desafio de se tornar um verdadeiro biólogo, certo de que pode auxiliar na construção de uma sociedade melhor, vem para Ciências Biológicas. Vem para a USP! Vem para a USP!